Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a gente tá adubando o nosso pé de coco aqui aqui já ajeitei um aqui gente, já pode fazer essa barroquinha, essa levada ao redor aqui, que ele tão pequenininho não vai cortar a raiz dele não, não vai afetar nada dele não aí dá pra gente fazer aqui, tranquilo ó aqui gente, ó, esse daqui esse daqui, tão pequeno aqui, tá vendo? ainda vamos adubar tudo aqui a rosa tá ali, eu vou só mostrar pra vocês aqui pra ela começar a trabalhar mais a gente tá mais, trabalhar comigo aqui ó aqui, tá vendo? agora tem esses pequenininhos aqui esses pequenininhos aqui e tem esses grandes aqui gente, ó tão precisando de um adubo ficando com a palha meio amarelada, tá vendo? então vamos botar um adubo nele aqui ó aqui, ó, vamos tirar essas palhas e limpar ao redor aqui, ó ó aqui tem esse daqui gente, ó, tá vendo? olha as palhas dele como tá ficando, tá vendo? ó, vendo aí aí vamos pegar aqui vamos ter mais dois aqui, ó ó aqui, ó esse daqui outro ali, vamos pegar e vou fazer uma levada esse daqui pode ser que corta uma raizinha mas acho que não vou cavar mais mais, rasar um pouquinho as porque a gente vai botar o adubo, gente as levadas que a gente faz de lado vamos fazer ela mais rasar um pouquinho a gente bota o adubo então é melhor pra gente molhar a gente adubo ele agora porque quando bater a chuva aí em janeiro aí ele já tá bem adubado aí sai com força, gente ele vinga bem sai espalha bonito ele engrossa olha o adubo aqui, gente viu o adubo aqui adubo tem a cama de galinha tem a cinza tem a casca do ovo tem aqui um bocado de coisa aqui, gente que é bom pro coco é muito bom pro pé de coco aqui, ó todos os pés de fruta é bom que a gente botar essa adubo aqui a gente vai molhando cobrindo ele então mostrando pra vocês aqui a gente volta já com vocês, gente aqui, como é que eu vou fazer aqui, ó olha já como é que eu tô salindo tava sentadinho ali aí vai mostrar aqui olha, gente, como é que eu faço aqui, tá vendo? não tem perigo não, gente corta a raiz dela agora aqui tá no ouvinte, hein? como já falei aí a gente vai fazer assim porque aqui de lá a gente botou adubo porém for molhar segura mais a molhação, né, Rota? é tá aqui na raiz dele não, gente, ó aqui é um coisa como o gengibre, né, Rota? isso aqui pra gente acabar é rojão, né? é não acaba só assim, não já limpa ele no no verão mas quando bater água de novo, não chuva, né? chuva, ele nasce todo é olha, então faz assim, ó é molhadinho, ó então a gente molha tudo dentro, né, Rota? é o pacinho aqui vem com adubo, né? é é o pacinho aqui tem um cachigo amor, porque é molhação, né? é tem que ter raiz do pé de joá, né, Rota? é é a raizinha do pé de joá, né, Rota? não, não tem muita raiz, né, joá, né, Rota? é dá aquele like aí, gente se inscreve no canal, né, Rosa? é pra dar uma força a gente aí, ó pra dar uma força a gente que é muito importante pra gente, né? é ative esse link aí, compartilha nosso vídeo, né, Rosa? é ajuda muito a gente aqui na roça, né, Rosa? é, sim nosso dia a dia aqui na roça, né? é olha, gente, olha aí, tá ferrando tá ficando olha aí, gente, a gente tem aqui, gente, ó nesse aqui, ó tem que pegar um pouquinho dessa terra aqui bota em cima do adubo aqui, ó e já deixa lá, tipo, uma levadinha de lado, hein? puxa um bato, bota em cima quando a gente botar água, aí segura a molhação dela aqui, ó é aí quando pegar o inverno, gente a primeira chuvada aí do do mês de janeiro, né, Rosa? é pegar a chuvada aí no mês de janeiro, gente aí ele sai com a medida, viu? por causa do adubo, né? que já tá todo curtidinho, toda medida embaixo, né? é, nego aí fica tá bom na medida aí daqui mais um um ano ele tá botando coco, né, Rosa? é daqui mais um ano ele bota coco estamos terminando aqui já aqui, gente, ó olha aí, tá esse corredor de sair, tá vendo? foi troca aqui, Rosa não é, gente é Jesus tá escrito a bíblia anuncia e o que transforma é isso aí, gente tá vendo? é, sim pegar com Deus todos os dias, né, Rosa? é, sim nosso pai vamos botar o adubo agora, gente olha aí né, ó é vamos voltar, vamos deixar ela assim vamos voltar contra a terra aqui por cima do adubo quando a gente vem com a água segura a molhação eu vou voltar com essa esse matinho, né, Rosa? é vamos começar a adubar, Rosa? vamos aqui, gente, como é que vai ficar, tá vendo? vamos voltar com uma tacinha dessa aqui, né, Rosa? é olha aqui, ó é suficiente, gente com o pé de coco tá vendo? aí aqui a gente faz só assim, ó não, ó fica um bocado da terra em cima, ó tá vendo? só quando a gente botar água aqui ela não descer aqui, gente ó fica aqui depois a gente venta esse matinho aqui, ó e joga por cima, né, Rosa? é essa solha é seca vai ficar assim né, Rosa? é olha aqui, ó agora aqui ficou uma dúvida, não quando bater a chuva aqui, gente, ó é a dúvida, a primeira quantidade é aqui, ó né, Rosa? é uma dúvida orgânica, né, nega? é olha aqui, ó vamos bater aqui, ó tá preparado já pra desenvolver, né? é a gente, aqui é nosso trabalho aqui é nosso dia a dia na roça aqui, né, Rosa? é é a gente pega, a gente aí faz assim, ó antes de bater a chuva de janeiro, né? é quando pega o inverno mesmo, aí, ó essa dúvida tá preparada pra receber a chuva, né, Rosa? é a gente molhando um pouquinho aqui, ó pés não morrer no verão quando pega a chuva, ela tá preparada aí, ó o adubo, né, Rosa? é é é só fortalecer e subir, né? é, sim ó, já tá aqui, esse daqui, né, Rosa? já tá grande já, né? é, ó é daqui, ó já é grande esse daqui bota cada um coco, né, Rosa? bem assim, né? cada um coco grande, esse daqui mas, ele bota por fora, a gente vê aquele lá pá de coco bonito, né? é quando a gente parte ele, a gente abre a casca é pequenininho, Rosa, por dentro, né? é é, fica um um pouquinho pequeno, né? é mas é bonito, Rosa? é ele bota aquele clássico, né? ó, a gente tá aqui, ó deixa eu pegar a terra aqui de fora, já também já é adubada já, tá vendo, Rosa? é é pra não a gente não botar essa daqui, ó porque quando a gente botar a água, ela não descer, né, Rosa? é pra fazer assim, ó a gente cobriu um pouquinho do adubo, ó olha, ó cobriu aqui e pronto, ó só a medida aqui a gente vê que o matinho que tiver aqui a redor, né? é o matinho já seco, gente, aqui, ó a gente vai botar aqui no pé, ó já conserva a modação, né? é, gente ó tá aqui já o calço, é adubo ó essa daqui é a mesma coisa aqui, gente, ó faz assim, ó faz assim, ó tá vendo? bota água e o adubo tem que ser aqui, né? é é ó, pode faz assim, gente, ó o matinho que vai redor, já tem que ser assim, ó também é um adubo no esquerdo, né, Rosa? é e é a cama da galinha também a cama da galinha pra deixar ele, gente, assim que o sol molhando e vai esquentando, pessoal e vai de cá, né? um pouco, né, Rosa? é é a cama da galinha, tá muito, né? é aí ó ó não, só aqui vem vamos fazer uma molhação, né? aqui, estamos chegando aqui já, não, Rosa? é aqui como é que a gente faz, tá vendo? já expliquei, vou explicar de novo, a gente bota a terra aqui cobre um pouquinho aqui como já expliquei no vídeo a cama da galinha é muito quente a gente bota água, o tempo está quente é quando for umas 3 horas só esquentar e começa a esquentar pode prejudicar também a raiz do pé de coco, né Raul? é ó gente, aqui é nosso dia a dia, nossa roça aqui, né Raul? é sim aqui é o nosso jeito que a gente trabalha fazer o nosso trabalho aqui, né Raul? é a gente aqui não para, né Raul? todos os dias, a gente não para todos os dias a gente tem uma coisinha é o nosso dia a dia, gente é o que a gente ama fazer o que a gente faz aqui, nós estamos mostrando pra vocês né Raul? é é é o que a gente sabe fazer, né Raul? é é isso aqui, gente, ó a gente pode mostrar vídeo diferente pra vocês aí, né Raul? mas aqui o nosso fofo aqui é esse aqui, né? gente, fiquem com Deus